Olá, hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória como pessoa, mulher e como profissional. Aos 24 anos decidi mudar a minha história, criar algo novo na minha vida. Decidi mudar da cidade de Varginha, interior de Minas Gerais, para São Paulo. Cheguei aqui na capital, sem qualquer perspectiva, sem emprego, sem dinheiro no bolso. Passei por inúmeras dificuldades, sozinha, sem família, mas sempre com muita dedicação e com muita perseverança. O medo nunca me dominou. E trabalhando muito, comecei a estudar e assim comecei a galgar novas posições nos meus trabalhos. E aqui estou hoje. A mensagem que quero deixar para você, mulher, é que você jamais deve desistir dos seus sonhos, seja ele qual for. Se o seu sonho é ter uma família, ter filhos, corra atrás. Se o seu sonho é ser independente e ganhar o mundo através de viagens, faça isso também. A sociedade infelizmente nos impõe que nós tenhamos um certo padrão. A mulher tem que ser bem-sucedida, ela tem que ser magra, ela deve ser bonita, ela tem que ser uma boa mãe, boa esposa, tem que ser excelente, profissional. Só que o mais importante é que você esteja bem, que você saiba aquilo que você quer ser e que você lute para isso. Especialmente, mulher, seja empoderada e seja feliz. Um abraço para você, mulher. Parabéns!